Os tablets realmente caíram no gosto do público, principalmente por serem fáceis de usar e possuírem uma infinidade de aplicativos disponíveis no mercado. O problema é que os fabricantes começaram a criar modelos muito parecidos entre si, tornando o preço deles o grande diferencial entre produtos. Mas esse cenário parece estar sim mudando, e o exemplo é o novo Sony S, tablet da poderosa japonesa, que aposta em um design que foge totalmente do comum. Com uma tela de 9,4 polegadas e corpo extremamente fino, o design do Sony S nos lembra muito de uma revista dobrada ao meio, tornando a tela dele levemente inclinada. Essa inclinação facilita bastante a leitura, e principalmente a escrita, quando o aparelho está sob uma mesa ou no colo. Outro detalhe que vale chamar a atenção é que, apesar do tamanho, o Sony S é um aparelho extremamente leve, algo facilmente percebido quando se usa ele a primeira vez. Embora o material usado no tablet seja plástico, o acabamento dele é realmente muito bonito. Além do mais, a parte de trás é texturizada, o que dá ainda mais segurança ao segurarmos ele. A qualidade das imagens reproduzidas na tela também é surpreendente. Cores vivas, vibrantes e uma densidade de pixels que mal nos permite ver imagens quadriculadas. Rodamos um filme com resolução Full HD no tablet, e ele se mostrou bastante competente ao trabalhar com essa resolução. Para quem deseja tirar fotos com o equipamento, ele traz uma câmera traseira de 5 megapixels, capaz de gravar vídeos em alta definição. Porém, a câmera frontal com apenas 0,3 megapixel foi um ponto negativo que encontramos durante os testes. Outro ponto negativo é a alimentação de energia do aparelho, seu carregador. Para um aparelho que é vendido com a promessa de entretenimento onde quer que você esteja, seu carregador não é nada pequeno para se levar por aí. Mas se existe algo em que a Sony nunca deixa a desejar, é na sua fama no mundo dos games graças aos consoles Playstation. Essa experiência foi transportada para o Sony S, que já vem com os jogos clássicos do videogame, como Crash Bandicoot e o Pinball Heroes pré-instalados. Outros títulos também podem ser adquiridos na loja online. O tablet ainda inclui a entrada para cartão de memória, o que o destaca ainda mais entre os concorrentes. Para conhecer mais detalhes sobre o aparelho, confira o link para a matéria completa na descrição do vídeo.